No vídeo de hoje vamos explorar o mundo fascinante dos animais, e a beleza da natureza, vamos descobrir onde esses animais vivem, e como eles se adaptam aos diferentes ambientes ao redor do mundo, diferentes habitats, como selvas tropicais, desertos, montanhas e muito mais, descobriremos como eles se camuflam, encontram alimentos, e se protegem dos predadores nas florestas, quando se sentem ameaçados. O bico de sapato, também conhecido como bico de tamanco, é uma ave que possui um bico grande e peculiar, embora tenha características semelhantes a de cegonhas, pelicanos e garças, essa espécie não é parente direta de nenhuma delas, os cientistas acreditam que o parente mais próximo do bico de sapato seja o cabeça de martelo, possui plumagem cinza azulada, com uma crista preta na cabeça, seu bico é longo, largo e em formato de tamanco, daí seu nome popular, além disso, suas pernas são longas e finas, adaptadas para caminhar em áreas pantanosas, essas aves são carnívoras e se alimentam principalmente de peixes, répteis, anfíbios e até mesmo pequenos mamíferos, o bico de sapato é uma ave solitária e territorial, ela constrói seus ninhos em árvores ou arbustos próximos à água, e geralmente põe dois ovos, essa espécie é considerada como, quase ameaçada, pela União Internacional para a Conservação da Natureza. A perda de habitat e a degradação dos ecossistemas aquáticos são as principais ameaças para essas aves. O dragão de Komodo é o maior lagarto do mundo, alcançando até 3 metros de comprimento e pesando cerca de 70 kg, ele é encontrado nas ilhas da Indonésia, como Komodo e Rinca, esses lagartos são carnívoros, e se alimentam de carcaças de animais e também caçam presas vivas, eles possuem mandíbulas fortes e dentes serrilhados, que podem causar mordidas profundas e infecções letais, os dragões de Komodo são animais solitários e territoriais, que passam a maior parte do tempo descansando e tomando sol, eles são ótimos nadadores e podem até escalar árvores, o processo de reprodução ocorre por meio de ovos, que são depositados em ninhos construídos pelas fêmeas, no entanto, essas espécies são ameaçadas devido a perda de habitat e a caça ilegal, várias iniciativas de conservação estão sendo realizadas para proteger esses animais e seu ambiente natural. O sapo Wolverine é um sapo que possui uma habilidade única e surpreendente, ele é capaz de quebrar seus próprios ossos, para expor garras nos membros traseiros, em uma luta contra seus predadores, essa habilidade torna o sapo uma criatura formidável e capaz de se defender, apesar de muitas pessoas considerarem os sapos viscosos e repugnantes, o sapo Wolverine desafia essa percepção, sua capacidade de quebrar ossos e expor garras, revela uma estratégia defensiva única entre os anfíbios, é importante destacar que nem todos os sapos possuem essa capacidade específica, o sapo Wolverine é uma exceção fascinante no reino dos anfíbios, e tem sido objeto de estudo, e fascínio para cientistas e entusiastas da natureza, portanto, é interessante aprender sobre as diferentes espécies de sapos, e suas características únicas, com sua habilidade de quebrar ossos e expor garras, certamente se destaca como uma criatura incomum, e fascinante. O ornitorrinco é um mamífero semi-aquático nativo da Austrália e da Tasmânia, ele é o único representante vivo da família Ornitorichus, o ornitorrinco e as equidinas são os únicos monotremados existentes, ou seja, são os únicos mamíferos que põem ovos, além disso, o ornitorrinco possui características únicas, como o bico semelhante ao de um pato, corpo coberto de pelos e patas com membranas entre os dedos, adaptadas para a vida aquática, ele também possui glândulas venenosas nos esporões presentes nas patas traseiras, que são usados na defesa contra predadores, o ornitorrinco é considerado um dos animais mais peculiares e fascinantes do reino animal. Os límulos, também conhecidos como caranguejos ferradura do Atlântico, são artrópodes incríveis que existem há cerca de 445 milhões de anos, eles são considerados fósseis vivos, pois permaneceram quase inalterados ao longo do tempo, apesar de serem chamados de caranguejos, na verdade, os límulos estão mais relacionados a aranhas e escorpiões, pertencendo à classe merostomata, os límulos possuem características únicas e interessantes, uma delas é a presença de 10 olhos, que estão localizados em diferentes partes do corpo, a maioria desses olhos é sensível apenas à luz e ao movimento, não sendo capaz de formar imagens nítidas, no entanto, eles possuem um par de olhos compostos na parte superior do corpo que são mais desenvolvidos, e podem detectar variações de luz, além dos olhos, os límulos têm uma carapaça dura e segmentada que os protege, eles possuem um corpo dividido em 3 partes principais, a cabeça, o tórax e o abdômen. Na parte inferior do corpo, eles têm 5 pares de pernas, que são usadas para se moverem e para se alimentarem, os límulos são criaturas marinhas e são encontrados principalmente nas águas rasas do Oceano Atlântico. Tuataras são répteis da Nova Zelândia que existem há cerca de 250 milhões de anos, elas estão posicionadas entre dinossauros e lagartos na linha evolutiva, mas não são classificadas como nenhuma dessas duas categorias. A linhagem única das tuataras é de grande interesse científico, pois fornece informações sobre a transição evolutiva entre animais de tamanhos tão distintos, as tuataras são consideradas fósseis vivos, pois compartilham características com répteis que viverão na era dos dinossauros. Existem atualmente duas espécies conhecidas de tuataras, Esfenodon punctatus e Esfenodon Gantere. Elas têm corpos robustos, cabeças pequenas e uma crista de espinhos ao longo de suas costas, as tuataras são animais de vida longa, podendo viver até 100 anos ou mais, sua reprodução é interessante, pois as fêmeas depositam ovos, mas o sexo dos filhotes é determinado pela temperatura de incubação. As tuataras são principalmente noturnas e se alimentam de insetos, caracóis, lagartixas e pequenas aves, devido a sua importância científica e ao fato de serem endêmicas da Nova Zelândia, as tuataras são protegidas por leis de conservação. Os selacantus são um gênero de peixes que existem há cerca de 410 milhões de anos, acreditava-se que estavam extintos, mas em 1938, cientistas encontraram organismos vivos nas profundezas do oceano, essa descoberta foi um marco na biologia, pois os selacantus são considerados fósseis vivos, apresentando características semelhantes, as espécies que viviam milhões de anos atrás, eles possuem mandíbula e cérebros muito pequenos, ocupando apenas 1,5% da cavidade craniana, vivem em águas profundas, como o Oceano Índico e o Oceano Pacífico, alcançando até 2 metros de comprimento, sua pele é coberta por escamas espessas, e possuem nadadeiras lobadas, alimentam-se principalmente de peixes menores, e lulas, a descoberta dos selacantus vivos trouxe insights importantes sobre a evolução, e a história da vida na Terra, sendo considerados verdadeiros fósseis vivos, que fornecem pistas sobre a diversidade, e adaptação das espécies, ao longo do tempo. A salamandra gigante, é a maior espécie viva de anfíbio do mundo, com 1,8 metro de comprimento, essa espécie existe aproximadamente 170 milhões de anos, o que a torna uma verdadeira sobrevivente no reino animal, no entanto seu futuro, infelizmente é sombrio, pois apenas duas espécies ainda existem atualmente, ambas estão enfrentando uma ameaça crítica de extinção, o que nos faz refletir sobre a importância da preservação, desses animais magníficos. Eu vou ficando por aqui, para mais vídeos interessantes, é só clicar em algumas dessas telinhas, até o próximo vídeo.